Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos fazer mais uma receita top aqui para vocês, né? Então pessoal, a receita de hoje vai ser torteletes, uma receita fácil, rápida, com poucos ingredientes, como vocês podem ver aqui. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bora lá para a receita, né? 2 xícaras de queijo parnesão, 1 colher de açúcar, 1 xícara de farinha de trigo. Aqui eu tenho 2 colheres de margarina, vamos misturar, né mãe? Agora eu vou estar mexendo com a mão, já estou limpinha já, gente. Vou precisar de mais margarina, viu gente? Coloquei 2, né? Estou esfriando, ó. Coloquei só mais um pouco. Pouco a pouco para a massa, quando a massa não estiver quebrando, não estiver quebrando, está vendo? Tem que estar bem, para concentrar nas forminas, é tipo uma empada, né Lê? É, essa massa aqui. É uma consistência, vocês veem que ela está com uma consistência boa, né? É, continuando quando eu falo para vocês. Ela está bem concentrada aqui já, está prontinha. Uma seminha a nossa massa. Olha a nossa massa. Nem fina demais, nem tão grossa, viu gente? Pode usar também aquelas forminhas de silicone, né mãe? Pode sim, mas... Você pode estar vendendo, né, Riziqui, também. Minha mãe está usando essas aqui, gente. É de pão de queijo, né mãe? Isso. Geralmente as pessoas fazem, mas é pão de queijo nessas forminhas. Prontinho, gente, olha como é que fica. Agora eu vou estar enchendo ela de leite condensado. Está na caixinha já, que nem tirei da caixinha, olha. Hum, nossa, gente, olha. Eu não dei a forminha, viu gente? Não precisa juntar. É, pessoal, a gente vai colocar a massa agora em todas as forminhas, né mãe? Isso. Do mesmo processo que minha mãe está fazendo aqui, ela ensinou no começo aí, né gente? Aí... Você vai rodeando assim, até ela ficar mais fina. É. E a gente vai colocar dentro das forminhas, assim mesmo, o processo. E depois, quando a massa estiver todas, né, prontinhas dentro da forma... É, mostrando pra vocês. A gente vai mostrar pra vocês antes de ir ao forno, tá bom? Isso. Ó, gente, minha mãe, ela só deu uma cortadinha aqui, ó, pro buraquinho ficar menor. Pra ficar mais fácil, né mãe? Pra despejar, fica melhor. É. Super aquecido já, 180 graus. Agora vamos estar colocando, né, tá? Olha só, gente. Ficou muito bonitinhas e agora a gente vai deixar assar, né? E depois mostramos pra vocês, né, o resultado. Olha só, pessoal, ainda está dentro do forno, tá bom? E olha o jeito que elas estão. Bonitas, né, mãe? Perfeitas, né? Elas estão se borbulhando, né? O leite começado pra... A moreninha por cima. Olha, gente, que lindas que ficaram. Perfeitas, né? Agora vamos desenformar e colocar dentro desse pratinho aqui e depois a gente tem mais massa, né, mãe? E a gente vai fazer o restinho e depois mostramos tudo, né, dentro do prato pra vocês. Olha, gente. Hum, agora vamos colocar aqui dentro do prato. Aí, deixa desgrudar, né? Facilmente, gente, ó, de tirar dentro das forminhas. É só virar, né, mãe? É só virar a forminha pra baixo assim, ó. Olha, pessoal, vamos cortar uma aqui ao meio, né? Pra mostrar pra vocês. Olha, mãe. Vamos mostrar pra vocês como que ficou por dentro, né? Ficou muito linda. Olha só, gente, que delícia. Parece um doce de leite, né, em cima. Olha só, pessoal, que lindas que ficaram as nossas tortilhetes, né, mãe? Sim, ficou todas bonitas, perfeitinhas, olha. Olha só, gente, que perfeicialidade que ficou aqui, ó. Super inteirinhas. E agora é só saborear, né, Alina? Uma delícia dessa aqui, né? Nossa, que delícia. Uma se comemorelinha, mas tá tudo certo. Não queimou, gente. Uma se comemorelinha, mas tá tudo assadinhas, bonitinhas. Não queimaram. Sim, sabe? Com tudo perfeitinhas, ó. É isso aí, gente. Deixa o like aí, viu? É, gente, deixa o like. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Compartilha esse vídeo, né? Essa receita é maravilhosa. Comentem, né, Alina? É. O que gostou? Você achou essa receita boa? Se já comeram? Se já fizeram, né? É isso aí, gente. Deixa aí nos comentários, tá? Que eu vou estar lendo, dando coraçõezinhos pra todo mundo. Então, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!